O Fó na Voz é o primeiro round Vale lembrar Respeito dos MCs na hora de rimar Certo? Vamos que vamos Na moral, na moral Eu chego aqui na improvisada Acabando com esse babaca De mente fechada O bagulho aqui é coerência Eu bato na sua cara Porque aqui a gente tem competência Tá ligado? Aqui é evolução E nessa aqui você se abala Por citrão MC que se vende Por dinheiro nunca vai somar na cena Aqui você não passa a representar Eu passo E aqui eu tô sempre progredindo Não é mente fechada Mas pro entrosado é restrito Eu falo até no livro Conteúdo que é lírico E na sua mente o perador que eu suplico Cê sabe que agora o conteúdo Eu propaguei É NFL Mas atração é NBA Não sei se cê conhece Aqui que discerne Só que na sua mente hoje eu passo E cê não passa a representar Na moral, imperador Mas no rap você não impera Cê tá ligado? Que aqui a minha rima é severa O bagulho é conteúdo É argumento Hoje na sua mente Eu faço um torno Mas é mais um pravala Um porco opositor Não imperador Mas você é causador Não sei se cê entende Se é alfa A rima é certa Só que nessa versão Você é beta Eu não sou alfa Você é besta Mas na moral, hoje aqui Arrebentou a sua cabeça Bagulho, você bateu de frente Como um muro Cê tá ligado hoje Eu te faço Mas aqui no freestyle Cê sabe que cê é sombra Eu sou a besta O demônio que te assombra Eu falo até no livro Que cê não sabe falar Só que uma cabeça As três nem vou necessitar Terminou Começa Nicolão Foi Segundo round Deixa eu pôr Complementar No final Sem simpatia Vai Nesse caso Vamos Alterar a metáfora Porque Hoje O rato roé A sua carcaça Até confundi o sentido Não é rato de Roma Só que é um fato Que cê morreu aqui na zona Faço até Por cê sabe Ideologia Só que meu ataque Interfere a psicologia Falo até Uma Neurologia Só que na sua mente Só vem a porcaria Na moral eu falo Tipo filosofia de Platão Pra mudar o mundo Primeiro eu mudei assim Você nunca será um MC Arrogante desse jeito Mano Você nunca vai sair daqui O meu rap Sempre vai propagar Cê tá ligado A mente das crianças Eu que vou mudar É poesia visionária Eu vou chegar Se tá ligado Eu sempre O meu rap Vou terminar Mas seu conteúdo Aqui é rude Como disse Aristóteles Autoconfiança É uma virtude Não fala até Que eu te corto Com um gume Mas nesse caso Você é Na moral Na moral aqui Você não me sentou Eu travou mais uma vez O que aconteceu Na moral O que tá acontecendo E nessa sessão Hoje você não tá me desenvolvendo Não travei Mas posso te travar Até porque Com você eu nem preciso processar Mas não vou processar Que eu te mando pro critério Mas é fato Te mando pro cemitério Travar a única coisa É trava a sua língua E nessa aqui Eu vou montar O que eu vim fazer Eu vou travar a sua mente E nessa aqui Hoje eu gosto Que a minha mente É delinquente Mas o osso Você trava a minha mente Não trava o seu pescoço Te virou ao contrário Passa de aqui Só que nessa batalha Você não passa de um salafário Vocês ouviram? Acabou, acabou Vocês ouviram? Vocês decidem ser Barulho pro Alpha Barulho pro Nico Vem que na próxima fase Máximo